Foi exatamente É o que o Mota acabou de falar Vítimas Pra eles, o inocente Olha só Olha só a mente Cara, é absurdo Você trabalha Do mesmo serviço que O vítima da sociedade poderia trabalhar Porque você, a maioria das pessoas Ganha um salário mínimo Um e meio, coisa assim Eles não querem, cara Aqui no meu bonde, eu moro aqui Eles não querem O pessoal chama pra trabalhar Não querem, por quê? Porque tem os esquemas aí que dá muito mais Eles estão acostumados A fazer Vender as coisas Você sabe como que funciona Vende carro dos outros, vende as coisas dos outros Aqui tem bastante, bastante Bastante mesmo E ganha dinheiro dando Né? Essas rasteiras aí nas pessoas Eles vão querer trabalhar Não vão São os vítimas Isso eu não tô nem falando Dos vítimas que tomam o celular das pessoas Inocente Será que eu entendi errado? Só se eu tiver entendido errado Mas no que eu entendi No que eu vi aí Esses caras são inocentes E eu Como cidadão que paga imposto Que trabalha e isso e aquilo Se eu for assaltado Eu sou o réu Sou culpado por ele Me tomar É sério isso Eu sou o culpado Porque o inocente Tá precisando tomar uma cervejinha E comer uma picanha E ele vai e me toma o meu objeto Meu carro Meu celular Que seja E E muitas das vezes A gente vê A pessoa Sendo morta Pela vítima Pelo inocente Né? O inocente Segundo O que eu entendi Posso ter entendido errado Mas Eu entendi Que eles são inocentes E eu sou o réu Eu tenho que ser julgado Porque Eu não poderia deixar ele me roubar Eu tenho que trabalhar E chegar lá na porta dele Que ele vai dormir até meio dia Óbvio que ele tem que dormir até meio dia Tem que dormir até meio dia Porque Ele trabalhou a madrugada inteira Dando prejuízo Para as pessoas E eu tenho que Não, toma aqui Não precisa nem de se levantar Toma aqui Eu trabalhei já o mês inteiro Toma aqui Que eu vou ali Pegar umas pedras Para me fazer uma sopa de pedra Com folha de manga É o que eu entendi Né? E eu Não pode, gente Não é possível Que Vai continuar Nesse É assustador